...infantil, com muita competência, junto com Juliana e Fabiana, que foram duas pessoas que, no momento que estava de incêndio de maternidade, levou essa superintendência com muita competência. Muito obrigado aí para Mariana e para Fabiana e Juliana. Ontem eu falei, ontem eu falei do nosso primeiro objetivo, projeto ano que vem, é a universalização do ensino, da educação com os alunos de mais de dois anos de idade. Nós vamos ter aqui alunos de dois e três anos de idade. E aqui na creche de Zé Bruna, que é ao lado, alunos de quatro e cinco anos. E no Vanderlei Quintino, lá no Inís, a Malvina, alunos de dois a cinco anos de idade. Então, como essa escola aqui é uma escola plana, nós vamos deixar os menores aqui de dois e três anos. e como a escola de Zé Bruna aqui perto também são três andares, vamos colocar os maiores ali de quatro e cinco anos. Mas o mais importante, eu acho, que nós vamos lançar aqui hoje, prefeito, é o nosso segundo projeto para o ano que vem. É a meta nove do plano de educação nacional, que é o analfabetismo zero. O primeiro é tentar acabar com o analfabetismo em Macaé. Conseguimos reduzir de nove por cento para quatro por cento o analfabetismo em Macaé, mas nós vamos, se Deus quiser, ano que vem, acabar completamente, erradicar o analfabetismo aqui em Macaé. Amanhã, por exemplo, eu tenho uma reunião às dez horas da manhã, onde eu estou pedindo uma ajuda a todos que trabalham no PSF, porque é muito complicado descobrir onde está o analfabeto. Porque o analfabeto tem vergonha de dizer que é analfabeto. Então, a gente vai fazer essa parceria com a saúde para poder identificar onde está esse analfabeto, para que ele possa estudar, que ele possa estudar em uma das nossas escolas. Então, todas as escolas de Macaé, ano que vem, nós vamos poder abrir turmas para acabar com o analfabetismo. E o Paulo de Tarso, que me lembrou bem, a gente pode fazer parceria com as igrejas também, para que a gente possa alfabetizar dentro dessas igrejas, que tem um lindo espaço dentro dessas igrejas. Então, eu acho muito importante a gente estar fazendo esse lançamento aqui na Malvinas hoje, do projeto Analfabetismo Zero, para que a gente possa erradicar de vez o analfabetismo de Macaé. O analfabetismo de Macaé não é grande, é na faixa de 4%, a média nacional, média do Rio, é na faixa de 9%, 12%. Mas nós temos tudo para acabar com o analfabetismo. Então, mais uma vez, agradecer a todos da educação. Eu tenho uma equipe maravilhosa, todas as superintendências, todas as coordenações, uma equipe maravilhosa. Mas eu gostaria de fazer um agradecimento especial a duas pessoas, que esse ano enfrentou lá, arduamente, o dia a dia, lá na educação, de uma forma maravilhosa. Ana Paula, cadê Ana Paula? Ana Paula, tá aqui. E Leila, e Leila, são as duas pessoas, todas as outras foram maravilhosas, mas essas duas pessoas que realmente, o dia a dia ali, enfrentou uma barra, que a educação são mais de 8 mil servidores. E Ana Paula tem que atender esses 8 mil servidores no dia a dia, e a luta é intensa. Então, mais uma vez, Jô, parabéns aqui. Eu tenho certeza pela sua competência. A Alessandra também. Vamos fazer um belo trabalho aqui. A Jô, ela é adjunta lá da Vandalequintino, é moradora aqui da Malvina, conhece todo mundo. E eu tenho certeza que a sua competência, quem ficou muito triste, só uma pessoa, ficou muito triste por sua vinda para cá, que foi a Lídia, a diretora-geral lá, que está perdendo você. Ela já me deu uma bronca, Lídia, já me deu uma bronca hoje, mas, com certeza, outra adjunta vai para lá. Parabéns, Jô, e muito obrigado, pessoal.